E aí pessoal, creio que vocês não sabem, mas eu adoro comer donuts ou rosquinhas. Sei que é um alimento nada saudável por conta de gordura trans e também pela alta quantidade de açúcar. Mas creio que se consumirmos com moderação, podemos ter um pouco de felicidade e o paladar agradece. O meu gosto por donuts começou há muitos anos atrás, quando conheci a franquia Dunkin' Donuts aqui no Brasil. Mas que chegou a fechar e somente em 2015 eles abriram novamente. Se eu não me engano, foi aberto somente em Brasília e acredito que ainda não temos em São Paulo. Bom, voltando ao vídeo, eu conheci o Crispy Creme na viagem que fiz nos Estados Unidos e posso afirmar que eles fazem esses doces maravilhosos. A empresa é americana e foi fundada em 1937 na cidade de Winston-Salem, na Carolina do Norte. Hoje eles possuem mais de mil pontos de venda e além das tradicionais rosquinhas, eles fazem um ótimo café. O interior é bem simples, bem ao estilo fast food. Eu achei interessante, tanto é que eu até estou compartilhando nesse vídeo, é eles colocarem a amostra, a máquina de fazer donuts. Para que qualquer pessoa possa acompanhar o processo de fritura, a virada do doce, a parte do recheio e a automatização como um todo. Então, não como eu, as crianças que estavam por perto, estavam gostando de estar acompanhando esse processo. Foi bem legal, foi bem interessante. Ainda mais que com isso é possível você ver a cozinha do estabelecimento, a limpeza do local, assim transmite segurança, cuidado e a tranquilidade de comer em um local limpo. Espero que vocês gostem dessa curiosidade, caso um dia forem visitar o país, visitem essa franquia e experimentem esses deliciosos donuts. Fiquem com o restinho do vídeo, cliquem em gostei, inscrevam-se no canal e valeu! Fiquem com o restinho do vídeo. Fiquem com o restinho do vídeo. Tchau, tchau.